Fala galerinha, uau! E aí galera, Ribeirão RJ na área, tô indo lá em Copa, buscar uma bateria lá que eu botei pra arrumar, pra ver se está boa ou se está ruim, só que aí os caras não me ligaram, já passou o prazo, então eu vou lá, meu irmão. Tô com muita paciência hoje, ela tá causando aralha naquela porra lá. E queria dar os parabéns também ao parceiro Carioca, Motovlogger, Carioca RJ. O Carioca pegou a sua moto 600 finalmente, não vou dizer qual que é porque eu não quero estragar a surpresa. E é ele que vai dizer, porque eu sei como é gostoso você fazer a divulgação, você realizar uma conquista, né galera? Depois que você luta há tanto tempo, então eu sei como é que é isso aí. Então o meu parceiro Carioca aí, parceirão, parabéns irmão, tudo de bom, felicidade com a Motovlogger. E vamos brincar agora, né parceiro? Equipamento de segurança agora é fundamental. Aqui ó, sol de 50 mil graus, tô de calçadinha, jaqueta, luva, capacete, tênis, a porra toda nesse calor dos infernos. Tá bom que vamos. Eu passei praticamente o dia, estalando a porra desse alarme, caralho, mal, passou em cima da tartaruga igual um animal ali. Estalando o alarme positron na motoca, alarme de bloqueio, distância. Porra, vai tomando teu cu, caralho, porra. O filho da puta tá me vendo, eu passando, porra, tá dormindo no volante, caralho. Porra, acorda meu irmão, 11 horas já, quase. Dez horas agora, esse relógio aqui meu do painel tá errado, que eu mexi na bateria ontem. Me fodeu, a filha da puta não tá nem olhando pra frente, ó. Tá olhando pro lado, piranha. Só que piroca meu irmão. Minha moto agora, deu de carburar, não sei se ela se adaptou, ou se a gasolina, ou se, sei lá, se tá com uma rotação muito alta. De vez em quando ela dá um espipouco. Desenbolada, eita caralho. Ela dá desenbolada, é bonito, mano. Ela dá desenbolada. Isso não quer dizer que a amostra esteja ruim não, tá, galera? Muito pelo contrário. Isso aí é retomada que a gente chama, costuma falar. Isso aí só não pode voltar pro motor. Ela tem que ir expulsando, embolando, mas expulsando. Se voltar pro motor, pode causar um caos, uma explosão no motor. É, a gente chama de backfire, né? É, que aí volta, a combustão volta, em vez de empurrar o... A gente tá empurrando o eixo, o pistão pra baixo. Ele acaba fazendo a função de... Quando o pistão já tá embaixo, empurrar mais, ou fazer a função ao contrário. O pistão tá em cima e o motor acaba empurrando ao contrário. Aí sobe o pistão, quebra... Quebra o comando de válvula, quebra tudo. Ou desce e fode toda a parte de baixo do motor. E aí pode acontecer isso, né? Mas é muito raro, galera. A moto tem que tá com muito problema, tem que tá muito fodida pra isso acontecer. A criança aqui tá boa ainda. Tá me dando as cabeçadas. Bom, vamos que vamos. Sérgio Malandro. Queria ir, mas porra, cara, pra caralho. Pô, amor, essa porra, cara. Foda. A mulher nem me viu, mano. Tô vendo ela andando pro lado, assim, eu nem me viu a piranha. Aí, galera, comecei a juntar. Tentando, né, galera. Vamos ver se eu consigo, né, juntar a graninha pra pegar uma pererequinha dessa daí pra mim, ó. Muita coisa pra pagar, mano. Tá foda. Eu acho que vai dar sim, papai de salvar meu só, devagarinho, sem pressa, a gente vai e consegue. Dá um brinquedinho desse aí pra não rodar pra moer. Isso aqui é aí, ninguém respeita, mano. Isso aqui tu vem cutucando no acelerador e eu abro essa porra dele. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Inscreva no canal aí. O vídeo já tá longo, já, pra caralho, né? Tá bom, garrafa mesmo. Ih, fogo. É isso aí, galera. Forte abraço. Vamos falar, Ribeiro. É Jota. Isso aí, F6. Mais uma vez, parabéns no parceiro Carioca. Sucesso, irmão da motoca. Tá curtindo pra caralho. Não vou falar qual que é, já disse. Quem vai dizer é ele no seu canal. Quem quiser, dá uma olhada lá no canal dele. No canal do Carioca. Beleza? Então é isso aí. Forte abraço. Ribeiro RJ. Fui!